Olá, eu sou o Giovanni Pereira e esse é o Solar em um Minuto. A energia solar pode baratear a conta de luz de todos os consumidores, mesmo aqueles que não tenham um sistema fotovoltaico instalado. É isso mesmo! Segundo o estudo da consultoria Volt Robotics, a geração própria de energia solar pode trazer mais de R$ 86 bilhões em benefícios para o setor elétrico, reduzindo as tarifas de energia elétrica dos brasileiros em 5,6%. Saiba mais no site que está aqui embaixo. Sabia que muitas comunidades brasileiras utilizam combustíveis fósseis como querosene para acender lamparinas por falta de energia elétrica na região? E é aí que a Solar entra para transformar essa realidade, como aconteceu com a Associação de Mulheres Extrativistas Sementes do Araguari. Corre para o nosso TikTok saber tudo sobre essa história.